O Jornal André Amorim 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 O Orkut terá fiscalização de mensagens ilegais Estas e outras notícias você vai saber logo mais No Jornal André Amorim que já está no ar Pra você Jornal André Amorim O Jornal e Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O HSBC contestou uma marca histórica, veja no caderno de economia do jornal O Dia. Confie as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia. Olha cada coisa nas Casas Bahia, olha uma promoção atrás da outra, viu? É, lá é. Muito bem, muito bem, muito bem. É, muito bem, muito bem, muito bem. E agora, outra informação. É, no caderno de automania, são 11.438 ofertas. A minha mãe apareceu, ó, no jornal. Vamos lá. É, e o jornal O Dia de hoje custa R$ 1,00. Isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado. Muito bem, muito bem, muito bem. É, ainda bem que acabou a promoção dos ovos de Páscoa, viu? Já, já estava enchendo o saco, já. Mas, as crianças agradecem, as crianças agradecem por, por, por terem os ovos comprados, né? Que eu já falei muito, os ovos de Páscoa e a fanáticos por chocolate. Vamos às notícias agora. Jornal André Amorim. Jornal Gizem. De notícias até o fim. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias pra você. Confira dicas. Na página 14, confira dicas de estudo para a prova de seleção do Banco do Brasil. E agora, no Jornal André Amorim. Calma, 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 calma. Muito bem, muito bem, muito bem. Processo contra crime bárbaro. Pai de João Hélio pede indenização de um milhão de reais. A ação será contra o Estado e a montadora. Elson vai brigar na justiça. Elson e Rosa Cristina Vietes, pais de João Hélio, assassinados brutalmente, aos 6 anos de idade, vão entrar na justiça contra o governo do Estado e a guarda municipal, ou melhor, a guarda municipal não, e a General Motors, fabricante do carro da família. Advogado que representa os Vietes, diz que uns bandidos não estavam presos por descuido do Estado e que estudos mostram inadequação dos cintos de segurança. Família ainda não sabe o que fará com o dinheiro. No caderno Automania do Jornal Dia, picapes em dia com questões ambientais. Sem queimar diesel, a S-Flex Power enfrenta a rival Ranger GNV. Ambas investem para reduzir emissão de gases poluentes e aquecem de forma correta o mercado das picapes médias. E agora sim, o que vem para aí, hã? E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Muito bem, a notícia mais quente do dia é a seguinte. PAC dos quartéis. Militares vão ter 16 bilhões. O presidente atende a apelos das Forças Armadas em meio à crise com sargentos. O Conselho de Defesa Nacional, que reúne o presidente Lula, ministros e comandantes militares, definirá detalhes do plano de reaparelhamento, incluindo a renovação da frota da aeronáutica. Greve dos controladores de voo trouxe prejuízos ao turismo do Rio. No caderno do ataque do Jornal Dia, a agonia do gol mil continua. Diante de um Romário abatido, o craque Marcelo Beraba vibra com seu gol aos 48 do segundo tempo, que deu a vitória ao Gama sobre o Vasco por 2 a 1. O Vasco estava com uma vaga praticamente garantida, né? Numa noite trágica para o time do baixinho do Maracanã, o que deveria ter sido a comemoração do milésimo gol terminou com a eliminação da Copa do Brasil. Deus é justo. Deus é o melhor. Eles já tinham marcado a festa. Desabafou o Beraba. Romário não jogará domingo contra Cabo Friense. O Fluminense perdeu por 1 a 0 para o América de Natal, mas levou a vaga. Sim, porque o Fluminense derrotou o América de Natal no outro jogo, por 2 a 1. Lá em Natal. E o que conta, neste caso, são os gols feitos fora de casa. Pela Liberta 2 na Venezuela, o Mengão venceu o Maracaibo por 2 a 1. Curtas, a primeira. Bronzeamento, outra cama alacrada. Clínica no Grajaú não exigia testado médico e operador do equipamento não tinha certificado. Segunda. Medalha do Pan americano e nova. Prêmio que será distribuído a 2.211 atletas tem forma de trapézio com a moldura em acrílico. A terceira e última das curtas. Polícia fecha batedouro clandestino. Aves eram banhadas... Aves eram banhadas com urucum para ficar com a aparência de frango caipira. Mais caro. É isso que se chama de fraude, hein? Essa foi a terceira e última das curtas. Vamos continuar. Banco do Brasil e Polpex. Casa própria com crédito mais fácil. Agências do BB no estado do Rio oferecem, a partir do dia 16, financiamento de até 80% para imóveis com prazo de 15 anos. Os militares e funcionários do Banco do Brasil terão direito a desconto em folha. Na coluna de Lácio Malta, pelo telefone. Deputado quer fim do martírio do atendimento eletrônico. Na coluna de Luiz Nacife, país sem sorte. Dos presidentes sem grandeza. Ou melhor, dois presidentes sem grandeza impediram o salto do Brasil. Jovem à morte em igreja de Niterói. Namorado preso como suspeito. No caderno dia-a-dê do jornal Dia, alemão passa a noite com íris e vira ídolo até de dobrar seco. No caderno dia-a-dê do jornal Dia, Zeca é internado com virose. Pagodinho se interna para fazer check-up. Ainda no caderno dia-a-dê, na coluna de Milton Cunha, 300 vezes gay. Para a colunista, Cérpices de Santoro nasceu na boate Leboi. A última do jornal André Marim. Combate ao crime na internet. Orkut terá fiscalização de mensagens ilegais. O Ministério Público do Rio e o Google, dono do site de relacionamentos Orkut, acertaram parceria para combater o crime na internet. Páginas com conteúdo ilegal poderão ser retiradas do ar rapidamente. A pedida da promotoria também será criada a página para a campanha contra pornografia infantil. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Marim, edição de hoje. Sim, hoje. Quinta-feira, 5 de abril de 2007, fica por aqui. Essa foi a edição 112 do Jornal André Marim. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui! Fui! Você é a tradição do que é o amor.